Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. Deixa eu trazer aqui de novo o papo com amigos. Agora foi mais de um, e aí eu prestei atenção em um, prestei atenção em outro, uma mulher e um homem. E aí as coisas se juntaram um pouquinho. E aí vocês vão pensar, o que isso tem a ver com corpo, cabeça, coração? Vou explicar. Os dois são figuras, assim, são pessoas muito inteligentes. São pessoas que têm relações com seus corpos, então os dois se sentem fora do padrão, estão acima do peso. E tem ali que negociar fortemente com a prática regular de atividade física. É uma constante montanha-russa. Ora, está fazendo, está tudo bem, comendo melhor e tal, aí desanima, porque pega meio pesado ali nessa fase mais certinha. E aí degringola de vez, e aí engorda, e aí retoma, vai, volta, vai, volta. Aquela história do efeito sanfona, do treina, não treina. Muita gente passa por isso, né? Quando a gente coloca restrições muito severas, fica impossível. Os psicólogos, os psiquiatras e o que acontece quimicamente no organismo, demonstram, né, todos esses elementos, essas pessoas que não vai dar certo. Que não tem como você ficar fazendo coisas restritivas e alucinadas por um longo tempo, né? E não faz sentido, você desiste, volta tudo ao que era antes e você não tem aquela continuidade, você não tem aquela compreensão de que a mudança é necessária, né? Não rompantes de mudança. E aí, uma outra característica que eles têm em comum é o piadismo. Tudo é uma piadinha e eles fazem piadas em relação a eles mesmos. Então, eles se botam pra baixo, eles se sacaneiam muito. Isso parece, ah, que engraçadinho, que engraçadinha, né? Muito humor, olha que gente legal, olha que maravilha. Mas tem aí, até conversei com uma psicóloga do esporte, tem aí uma pontinha de sabotagem, de sabotagem e de paralisia. Porque no momento em que eles ficam fazendo piada e falando que eles são assim mesmos, né? Eles perdem essa energia toda, focam nisso, depositam ali os seus sentimentos, as suas questões nessa história de, ah, sou assim mesmo, deixa aqui, deixa eu fazer sucesso com a piada, deixa eu falar mal de mim mesmo, que eu me garanto e deixo aqui de lado, eu vou comendo pelas beiradas, ninguém mais vai ver o meu padrão e tal. Mas eles, no íntimo, não estão satisfeitos com eles. Então, eles ficam ali suprindo as necessidades alheias e ficam em crise com eles. Então, a gente precisa de uma rotina mínima, mínima ali de saúde, de agenda com a gente mesmo. É repetitivo, eu sei, mas é na repetição que a gente faz a coisa se consolidar. Amanhã eu volto. Um beijo pros dois, vou mandar as colunas pra eles e pra vocês todos. Até amanhã.